Item de número 7, processo 48500-005569-2017, dígito 11. Alteração do horizonte do plano de ampliações e reforços para compatibilização com o horizonte do plano de outorgas de transmissão de energia elétrica. Relator, diretor André Peptoni da Nobre. A Lei nº 9.427, de 96, estabelece como competência do poder concedente a elaboração do plano de outorgas do serviço público de transmissão. Já a Lei nº 9.648, de 98, define como atribuição do ONS propor ao poder concedente a ampliação nas instalações de rede básica, bem como reforços nos sistemas existentes. Em 2004, com o advento da Lei nº 10.847, essa estabelece como competência da empresa de pesquisa energética elaborar o estudo necessário para o desenvolvimento dos planos de expansão de transmissão de energia elétrica de curto, médio e longo prazo. O planejamento da expansão de transmissão é definido pelo Ministério de Minas e Energia por meio do plano de outorgas de transmissão, que consolida o plano de ampliação e reforços elaborado pela ANS e o plano de expansão da transmissão elaborado pela EPE. A resolução 443, de 2011, fixa que o horizonte do plano de ampliação de reforços é de três anos, compreendendo o período entre o primeiro e o terceiro ano subsequente à elaboração do plano. O Decreto nº 8.871 atribui ao Departamento de Planejamento Energético, da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério, a responsabilidade de elaborar esse plano, consolidando as obras determinativas nas instalações de transmissão do Sistema Interregado Nacional. Por meio do ofício 300, a SPS solicitou à ANEL adequar os instrumentos normativos da agência para alterar o horizonte do PAR para cinco anos, a fim de compatibilizar-o com o horizonte do POTE. Mediante a carta de 27 de outubro de 2017, então, o ANS encaminhou à Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão as revisões dos submodos do procedimento de rede afetados pela alteração no horizonte do PAR. No 43º Sorteio Público Ordinário 17, realizado em 30 de outubro, o processo foi distribuído a essa relatoria. A SRT, na nota técnica 107, de 2017, analisou o assunto e concluiu que a compatibilização do horizonte do PAR com o horizonte do plano do Ministério é fundamental para que a visão da operação do sistema agregue valor ao planejamento setorial do horizonte do planejamento de cinco anos. E, diante disso, recomendou à diretoria colegiada da ANEL a minuto de resolução normativa, anexo à resolução normativa 443, e aprova a revisão do item 41425152 e 113 do procedimento de rede, ampliando para cinco anos o horizonte do plano de ampliação de reforços. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Então, nós temos que o plano de outorgas de transmissão de energia elétrica, elaborado pelo Ministério, consolida as ampliações e os reforços do sistema de transmissão com base no PAI, elaborado pelo INS e no PET, elaborado pela EPE. Ou seja, inclui as ações de planejamento sob o ponto de vista da operação e da expansão das instalações de transmissão. O PET, elaborado pela EPE, contempla as obras de expansão do sistema delegado nacional, definidas nos estudos de planejamento com horizonte até o quinto ano subsequente ao de sua publicação. Já o PAI, elaborado pelo INS, apresenta os resultados e as conclusões do operador sob a necessidade de ampliação e reforços na rede. Frisa-se que o PAI é produzido em consonância com o planejamento da expansão da geração e do sistema de transmissão, conduzido pelo MME e subsidiado pelo Instituto DPE. Segundo a Resolução 443, o horizonte do PAI deve ser de três anos, compreendendo o período entre o primeiro e o terceiro ano subsequente de sua elaboração. Para adequar o horizonte de planejamento aos prazos necessários para a implantação dos empreendimentos de transmissão, o MME ampliou o horizonte do plano de outorgas de três para cinco anos, assim, enquanto o horizonte do PAI de três anos, o do PET e o do plano de outorgas, terminam no quinto ano subsequente ao de elaboração do plano. Desse modo, é necessária a ampliação do horizonte do PAI de modo a compatibilizar os horizontes dos planos que definem a expansão do sistema de transmissão, ficando todos em cinco anos. Então, pelo fato de obrigação do ONS de propor o poder concedente às ampliações e os reforços decidido e estabelecido na Lei nº 9.648, manter o horizonte do PAI menor que o do plano de outorgas inviabiliza o cumprimento pleno do ONS dessa atribuição legal, uma vez que, para os dois últimos anos do horizonte do plano de outorgas, não poderia ter posições do ONS. Assim, a SRT destacou que, como estabelecido no submódulo 4.2 do procedimento de rede, embora o horizonte do PAI seja de três anos, o de análise atualmente já era de quatro anos. A análise de quatro anos vem permitindo ao ONS estudos prospectivos visando antecipar problemas e indicar soluções para o último ano do horizonte. Registra-se que a ampliação do horizonte do PAI foi matéria de entendimento entre o Ministério, ONS, EPE e ANEL, e durante as discussões não foram apresentadas óbvias a definição do horizonte de cinco anos. Diante disso, a SRT propôs com que se concorda alterar a resolução 4.4.3, modificando o parágrafo 2º do artigo 4, incluindo o parágrafo 4º do artigo 4º, que é justamente dando essa menção dos cinco anos. Além disso, para manter os procedimentos de rede atualizados de acordo com a regulamentação, a SRT recomendou aprovar revisão dos submódulos do PRORET a refletir essa alteração. A compatibilização dos horizontes do PAR e do plano de outorgas consiste em adequação da norma para atender com o mando legal. Conforme observado pela SRT, essa alteração não implica efetiva afetação de direito econômico de agentes do setor elétrico, e, diante disso, não há necessidade de audiência pública. A partir de tal análise das conclusões apresentadas no processo 48.500.5569.2017.11, voto por emitir resolução normativa, minuta anexa, que altera a resolução 4.4.3, para ampliar o horizonte do plano de ampliação de reforços de três para cinco anos, para compatibilização com o horizonte do plano de outorgas do Ministério, e aprovar as revisões dos submódulos citados do PRORET, de modo a refletir a alteração da resolução normativa 4.4.3.2011, ao voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a gente decidiu, por alterar a resolução normativa 4.4.3, de 26 de julho de 2011, para ampliar o horizonte do plano de ampliações de reforços, o par de três para cinco anos, para compatibilização com o horizonte do plano de outorgas e transmissão de energia elétrica. E também por aprovar a revisão dos submódulos 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, e 11.3, de modo a refletir as alterações da resolução normativa 4.4.3, de 2011. Próximo item.